Olá pessoal, aqui quem fala é o Diego do canal Área 51 e eu já falei algumas vezes em live que hoje eu trabalho de casa, de maneira remota e várias pessoas sempre me perguntam quando eu digo isso, como conseguir um trabalho assim pois no meu caso específico foi sorte, mas a minha amiga Sônia que trabalha comigo no meu emprego home office atual já trabalha remoto há muitos anos e resolveu fazer um curso passando conhecimento dela para ajudar outras pessoas a também conseguirem trabalhar remoto, seja de casa ou de onde você estiver eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para um cadastro de pré-lançamento quem tiver interesse vai no link e se cadastra que irá ganhar um desconto quando o curso for lançado e mais um bônus surpresa, então confere lá em meados dos anos 20, o navio cargueiro Carol Dering era um dos mais modernos e completos que existiam ele possuía 5 mastros, pesava mais de 1800 toneladas, tinha uma luxuosa área interna e ainda a capacidade de converter calor a vapor em eletricidade no final de 1920, o navio comandado por William Rommel, de então 66 anos que estava substituindo o oficial William Merritt e mais 10 marinheiros partiram dos Estados Unidos em direção ao Brasil na volta para os Estados Unidos, o navio passou na última parada antes de seu destino final do Continental Café em Barbados testemunhas que estavam no estabelecimento relataram que haviam sérias desavenças entre o capitão William e o marinheiro Charles McLellan apesar das brigas, quando finalmente o Carol Dering partiu rumo aos Estados Unidos Thomas Jacobson escutou de um outro homem que o navio havia perdido as âncoras e correntes Thomas então correu para tentar avisar o capitão, mas o navio já havia partido algum tempo depois, no dia 31 de janeiro de 1921 a guarda costeira dos Estados Unidos avistou um navio ao longe em aparente estado de abandono eles foram até a embarcação para verificar e descobriram que tratava-se do Carol Dering mas não havia ninguém a bordo todos os tripulantes haviam desaparecido o navio estava em perfeito estado não havia nenhuma avaria e nem sinais de que pudesse ter passado por alguma tempestade ou turbulência em alto mar investigações também apontaram que todos os pertences pessoais dos tripulantes haviam desaparecido além de equipamentos de nado do navio o caso chamou tanto a atenção que a investigação incluiu também o FBI a Marinha Americana e o Departamento do Tesouro Comércio e Justiça mas apesar de todos os esforços nunca conseguiu-se chegar a uma conclusão entre as hipóteses levantadas para explicar o sumiço dos tripulantes havia a possibilidade de um ataque de piratas que haviam na região do Caribe mas logo essa teoria foi descartada pois não havia sinais de confronto no navio outras pessoas também sugeriram que talvez o Carol Dering tivesse sido vítima dos estranhos fenômenos do Triângulo das Bermudas por onde a embarcação passou o problema é que a embarcação não tinha nenhum tipo de avaria então uma tempestade ou outro fenômeno estranho ocorrido no Triângulo das Bermudas não se justificava e o caso permanece até hoje 100 anos depois sem solução mas se você, o que acha? não deixe de comentar se gostou, clique em gostei não esqueça de se inscrever no canal vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram e aí e aí Tchau.